Entidades assistenciais de Campinas enfrentam problemas para manter programas de prevenção contra a AIDS. A cidade está na contramão de uma campanha do Ministério da Saúde lançada hoje em todo o Brasil. A mobilização tem o objetivo de incentivar a população a fazer o exame para diagnóstico de doenças sexualmente transmissíveis. Até 1º de dezembro, as unidades de saúde vão estar abertas para testes de HIV AIDS, sífilis e hepatites B e C. As ações fazem parte da campanha preventiva do Ministério da Saúde. No estado de São Paulo, a mobilização Fique Sabendo ocorre pelo quinto ano consecutivo. Das 530 mil pessoas que vivem com HIV no país, atualmente 135 mil desconhecem que estão infectadas. E cerca de 30% dos pacientes chegam ao serviço de saúde tardiamente. Daí a importância dos testes. Estimular a população que nunca fez testagem a fazê-lo, principalmente os que são sexualmente ativos. Esta moradora de Vinhedo, assim que soube da campanha, decidiu fazer o teste. Acho que é importante a gente estar fazendo esses exames, pelo menos uma vez por ano, já que tem a campanha, então é grato, é gratuito, então é sempre bom fazer. Mas na contramão dessa mobilização nacional, Campinas enfrenta dificuldade para manter os serviços preventivos. A distribuição gratuita de preservativos, por exemplo, está comprometida. 100 displays conhecidos como máquinas de camisinha foram feitos no início de 2011, mas apenas 7 foram instalados em bares e restaurantes. O objetivo da rede nacional de pessoas vivendo com AIDS era disponibilizar em lugares de maior acesso do público jovem, distribuição gratuita de camisinhas, além dos postos de saúde. Hoje o grupo de 15 a 29 anos é o que mais tem contraído a doença. Essa distribuição que deveria ter ganho a cidade toda está parada por falta de recursos financeiros. Essa ONG não é a única prejudicada. O governo do estado repassa todo ano uma verba destinada para programas de prevenção. Só que em Campinas, esse dinheiro está retido na prefeitura. As verbas estão paradas numa conta na prefeitura já há 3 anos, que ela é depositada. Agora o estado está cortando essa verba que vem para Campinas, por quê? Porque o dinheiro não está sendo usado. Enquanto isso, Campinas ganha em média 25 novos casos por mês. A estimativa é para cada pessoa em tratamento, 4 estão infectadas e não sabem. Você está vendo surgir novos casos de HIV, assim, todos os dias chegando gente nova, principalmente adolescentes, que estão na faixa dos 15 aos 29 anos, e você não poder fazer nada. Então, vamos lá.